Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, nós daremos início às nossas aulas. E por falar em aulas, a Tia Andréa trouxe uma novidade para vocês. Contarei uma história bem legal. Mas antes, vamos cantar uma canção? Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três! O nome da história é A Árvore Sem Folhas. Era uma vez uma árvore muito triste. E sem folhas, a árvore vivia triste e enraizada. Ela pensava como poderia ter folhas. Pois todos que passavam por ela riam, zombavam. Eles não gostavam daquela árvore. Foi aí que a árvore teve uma ideia de pedir ajuda ao sol. Então, a árvore pediu, senhor sol, você pode me dar folhas? E o sol respondeu, folhas eu não posso lhe dar, apenas a luz do sol. E a árvore ficou tão triste, pois o sol não poderia lhe dar folhas. Foi aí que a árvore resolveu pedir ajuda à nuvem. Então, ela perguntou, dona nuvem, você pode me ajudar? Me dando algumas folhas? A nuvem respondeu, não, folhas eu não posso lhe dar. Posso lhe dar sombras e vento. E a árvore, muito triste, sem saber o que fazer, resolveu pedir ajuda à chuva. E a árvore perguntou, chuva, você pode me ajudar? Me dando algumas folhas? E a chuva lhe respondeu, folhas eu não posso lhe dar. Posso lhe dar apenas as minhas lágrimas, aquelas que caem do céu e formam a chuva. E a árvore ficou muito, mas muito triste, pois percebeu que o sol, a nuvem e a chuva não poderiam dar as folhas que ela tanto queria. Certo dia, duas crianças, brincando ao redor da árvore, observaram que ela não tinha folhas. As crianças pensaram, pensaram, pensaram. Mas o que será que as crianças poderiam fazer para ajudar o tronco desta árvore? Nossa, que lindo! As crianças fizeram corações de papel e levaram até a árvore. Lá, elas colaram. A árvore ficou muito feliz, porque ela nunca tinha recebido um gesto como este. Ela recebeu amor e carinho daquelas crianças. Foi a partir deste gesto lindo que a árvore desabrochou. A partir deste dia, as folhas da árvore desabrocharam, sabem por quê? Ela ganhou daquelas crianças amor e atenção. E eles foram felizes para sempre. A árvore e as crianças que cuidaram dela. Vocês gostaram, meus amores? Viram como é muito importante cuidarmos da árvore? Pois ela é essencial para o meio ambiente. No dia 21 de setembro, estaremos comemorando o dia da árvore. E não se esqueçam, preservem aquela que é muito importante para a nossa vida. Tá bom? Então, agora, a turminha do Maternal 1 irá fazer algumas atividades. Em folhinha, vamos deixar a árvore viva e bonita. Enfeite-a com folhas verdes. Então, nós iremos enfeitar a árvore. Logo depois, no livro, página 97, Complete as partes da árvore que estão faltando. Com o auxílio do papai e da mamãe, os meus amores irão completar. Amores, beijos e viva o dia da árvore!